Se é só pessoal, o Beleza Pimpuco aqui, trazendo vocês mais um vídeo aqui no canal, pessoal, o vídeo de hoje é o Como Sacar no Tik Tok Já estão vendo aí do lado pessoal o meu aplicativo, se você quiser me seguir no Tik Tok, arroba Pimpuco Investidor Pessoal, lá em cima na parte de promoção, tá rolando umas promoções meio estranhas aqui, meio diferente, coisa do carnaval, né pessoal O carnaval já passou, já estaria ainda com o ícone de carnaval E tem aqui pessoal, essas promoções, ó, eu concluí aqui um negócio aqui das tarefas, né Já fiz vídeo sobre isso daqui, tá bom, sobre essas tarefas aqui, ó, que você entra, ganha esses pontos Você assiste vídeo, ganha esses pontos, e você vai acumulando aqueles pontos lá em cima, pode ver que eu tenho 89.386 E pessoal, é R$8,93, então o que eu ganhei já, complicativo, fazendo essas tarefas aqui Também com essa parte do código, né, que a gente compartilha o código de convite Esse código aqui, ó, é, você que não tem o aplicativo aí, ó, caso seja a primeira vez que você vai usar o Tik Tok Se quiser usar o meu código nessa parte aqui de promoções, né, fica à vontade, beleza, você vai me ajudar Lembrando que você vai ter o seu código também Dessa forma, chame os seus amigos pra participar do Tik Tok aí, ó, que você vai estar ganhando dinheiro Podendo ganhar até aí, ó, R$1.750, né Mas aí você fala assim, tá, mas eu consigo sacar mesmo isso daí? Pô, consegue, pô, ó, você clica aqui nos pontos ou no dinheiro mesmo, né, tanto faz aí E aí você vai pra essa parte aqui, onde você consegue ver direitinho o seu saldo Vê o seu histórico de ganhos, pode ver que eu já ganhei R$218 com esse aplicativo, né, com o Tik Tok E aí, ó, a gente consegue colocar opções de saque, né No caso, pessoal, eu só tenho R$8,93, né, então o máximo que eu consigo sacar aí é R$5 Tanto que vai ser o saque que eu vou fazer com vocês nesse vídeo, tá bom? Mas, pessoal, olha só, a gente consegue trocar por moedas Essas moedas a gente usa dentro do próprio aplicativo, tá bom? Mandando aí o pessoal que faz live ou então a própria mensagem dos vídeos, né, a gente consegue aí mandar essas moedas Também conseguimos recarregar aí o celular E tem aqui, pessoal, tipo uns cupons, né, assim, de coisas, né, aqui, ó, esses cupons aqui, ó Só que no caso, pessoal, esse vídeo aqui é só pra sacar mesmo, né, mandar esses 5 contos aqui pro meu banco, né, pro meu bolso Bolso não, porque eu não ando mais com dinheiro no bolso, né, eu ando com cartão, né, e pago as coisas no cartão Então, pessoal, eu cliquei ali, ó, ele já vai direto aqui pra essa opção de Pix, né, porque eu já cadastrei o meu Pix Pra poder cadastrar é muito fácil, pessoal, tá vendo aí, ó, conta para saque, adicionar Você apertaria em adicionar, e aí, pessoal, a gente vai nessa parte aqui, né, aqui ele fala que o PayPal não está disponível mais, né, porque já foi disponível já o PayPal, né Então, a gente tem a opção aqui do PagBank, tem a opção de Pix, tem a opção de transferência bancária No meu caso, pessoal, está desativada essas opções aqui de Pix e transferência bancária, né, porque eu já fiz, né E tá dizendo aqui que dá pra cadastrar o PayPal, mas vocês viram que tinha uma mensagem lá falando que não dá, né Mas dá pra fazer também pelo PagBank, né, você que tem o PagBank aí Mas, ó, faz Pix, que Pix é bem simples, tá bom? No meu caso aqui é Pix, né, pessoal, porque é mais rápido, tá bom? Só que, ó, aqui eu tenho a opção de transferência bancária, por isso que tá lá cinzinha lá, porque eu já tenho cadastrado já também a transferência bancária Mas é Pix, né, selecionei Pix aqui, apertei sacar agora Aí aqui tem uma confirmação desse saque, né, a gente apertei confirmar E pronto, pessoal, o saque aí foi concluído, né, pode ver que tem um certinho ali, um negocinho ali, né E aqui fala, pessoal, que é de 7 a 10 dias, né Porém, pessoal, é Pix, então já já vai ter uma notificação, acho que do Inter, né, pra mim Vai ter uma notificação do Inter, do meu Pix E é isso, pessoal, é bem simples de fazer, né, pode ver que já reduziu o meu saldo ali, ó Agora é só acumular novamente, né, fazer essas tarefas Essas tarefas aqui, pessoal, ó, a gente consegue, né, pontos assistindo vídeos, né Então, conforme a gente vai usando o aplicativo, vai assistindo os vídeos aí Meio que vai enchendo aquela bolinha ali, pode ver que ela tá mexendo E tá lá, pessoal, recebi notificação do Inter aqui, ó 5 conto, então, do TikTok Pessoal, isso aqui, pô, eu ganhei fazendo essas tarefas, assistindo o vídeo, código de convite Pô, é bem simples até, né Então é uma forma de renda extra, pessoal, não se esqueçam Você não vai ficar rico com esse negócio não, tá Mas aí você me pergunta, tá, Pipoco Mas dá pra ganhar dinheiro no TikTok com vídeos, né, com essas produções de vídeo Tipo, eu tô vendo aí que você tem um perfil, né, meio grande aí, 35 mil e tal Pior que dá, pessoal, dá, mas é difícil, né O TikTok, ele é monetizado, tá bom, pessoal A monetização dele pega em vídeos acima de um minuto E vídeos que pega mais de mil visualizações, né Então, por exemplo, ó, esses meus últimos vídeos aqui, tudo é acima de um minuto Mas, pessoal, o último vídeo que eu postei, pode ver que ele pegou 858 views, né Dessa forma, ele não está monetizado Já os outros aí, ó, está monetizado Porém, pessoal, tem poucas visualizações, né Tá aí com mil, mil e cem, né Então é pouca visualização Quem consegue aí, acho que cinco mil visualizações Dez mil visualizações nos vídeos Tá tirando o dinheirinho já, tá bom Então é um pouco difícil Eu já ganhei alguma coisa, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui nos três risquinhos, ferramenta do criador A gente desce aqui, pessoal, tem esse programa de criativo beta Lembrando que está no beta, né, pessoal Então tá em teste ainda, né Mas já tá rolando já essa monetização dos vídeos E tem o pessoal aí que já tá tirando o dinheirinho Eu ganhei, pessoal, 17 centavos de dólar, tá bom Nossa, mas é tão pouco, Pipo Pior que é pouco mesmo, pessoal Porém, só dois vídeos meus ficou habilitado pra ganhar, né Ah, Pipo, mas você não falou que os outros vídeos lá tem mais de um minuto? Tem, só que as visualizações bateu muito ali no mil, sabe Na casa dos mil Tem que estar um pouquinho acima dos mil, pessoal Porque são visualizações válidas, né Então, na hora que a gente olha assim Ah, o vídeo tem mil visualizações Só que tem um tempo de visualização pra ela ser validada, né Então, às vezes, aquelas mil visualizações, sei lá, 500 visualizações Realmente são validadas Aí não cai aqui na monetização Porque precisa de pelo menos mil visualizações válidas É tipo um negócio assim Por isso que eu falei, né Quem posta vídeo aqui no TikTok Tá aí com, sei lá, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil visualizações Já tá ganhando dinheiro, sim, melhor do que eu aqui, né Mas pelo menos dá pra gente ganhar um dinheiro, sim, com os vídeos Se você quer produzir conteúdo, quer Sei, mano, cara, tenta, né Não custa nada tentar Tem aqui a opção do TikTok É um aplicativo monetizado E nunca se sabe, né, pessoal Às vezes aí você chuta a bola pro gol E, sei lá, muda a sua vida, né Vai lá saber É isso, pessoal Vou ficando por aqui, então Espero que esse vídeo tenha te ajudado Não esquece de deixar o like aí Pra poder fortalecer o canal Se inscreve E é isso Valeu, até a próxima e tchau Fui Tchau Tchau